Olá gente do canal Encanto das Flores, hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco dessa matéria-prima que é a decompostagem das folhas secas retiradas das árvores. Então se você tem aquele quintal com folhas secas retiradas das árvores, das plantas mesmo, você não joga fora. Isso aqui é muito rico em matéria orgânica para as plantas, com muitos nutrientes, cálcio, potássio, fósforo, tudo o que sua planta precisa. Esse não precisa mais ir para o processo de decompostagem, porque essas folhas secas já são de vários anos, já estão no ponto de ir para as suas plantinhas. Essa era uma árvore de azeitona, que ela já morreu, né? Aí as folhas dela, os restos de madeira já viram adubo. E vejam só o cacto. Essa árvore é onde a gente vinha brincar na infância. Muito bom, gente. Pena que ela faleceu, né? Esse adubo, gente, ocorre com o processo da natureza, né? Como é interessante, a planta tira os nutrientes do solo e depois o solo devolve para a planta novamente. Isso tudo é o processo da natureza. Agora eu vou encher aqui esse balde. Eu pretendo encher ele e depois eu volto aqui. Pronto, gente. Eu já enchi o balde. Eu coloquei também restos de madeira que já estava em decomposição. Essas manchinhas nas folhas é fungo. Isso é que faz com que as folhas se decompõem mais rapidamente. Então, se você pegar essas folhas secas e colocar na composteira, vão se decompôr mais rapidamente. E eu vou fazer a vida com o processo lá, arregar todos os dias, deixar as folhas úmidas. Mas elas vão entrar em decomposição e vai virar adulto para as plantinhas. No caso, esses aqui já estão decompostos porque já é de vários anos que elas já estão aqui. Deixa eu mostrar agora aqui de novo. Então, por hoje é só o nosso vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram o nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri